Fala minha tropa, Luiz Vira Aria começando mais um vídeo no canal rapaziada Já vem deixando o like, já vem se inscrevendo no canal que você está chegando novo aí E hoje minha tropa eu preparei uma surpresa para vocês Só rodando essa caixa aqui, quem conhece, conhece né tropa Hoje vamos fazer um unboxing do EasyFuan Onix aqui para vocês no canal rapaziada É, quem está achando que eu ia ficar sem o meu fãzinho rapaziada, estava enganado Bom, para quem está acompanhando sempre aqui sabe que eu vendi recentemente um EasyFuan Ocre Para comprar um tênis novo, deixei aquele meio suspense aqui no canal Mas mano, eu não tinha como ficar sem o fã rapaziada, não tinha como Está sendo o tênis mais hypado, entre aspas assim, que está sendo no mundo Mano, isso é louco, quem que não tem esse tênis aqui? Inwest é um inovador, mas não, essa inovação aqui do fã Para mim foi assim ó, a mais mais, tá ligado rapaziada? E mano, vamos fazer aqui um unboxing dele, comprei mesmo o EasyFuan Onix Para quem já conhece, já tá ligado né, que a caixinha dele é aquela caixinha de sempre Que não tem nenhum detalhe por fora, só tem aqui essa tag que está começando até aqui E mano, vou explicar para vocês o porquê que eu comprei outro rapaziada É o seguinte mano, aquele meu walker que eu comprei recentemente atrás Eu tinha comprado o número 40 e 41, que é o meu número normal Eu calço o número 40 entre chinelo ou tênis e o meu número é 40 Então eu comprei o 40 e 41 Mas no site da Easy tem um negocinho lá, se você reparar Que o próprio Kanye West fala, que você vai comprar esse tênis aqui Você tem que comprar como se fosse, calça 40, compra o 42 e o 43 E eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha nem lido Depois que eu fui ficar sabendo, tá ligado? E quando eu comprei o meu walker, mano, eu usava ele de boa Ele não era apertado, ele não me incomodava, nada Mas ele não ficava aquela perfeição que era para ficar Que eu via quando as pessoas estavam com um maiorzão no pé, tá ligado? A estética muda totalmente quando você está com o maior E eu me incomodava com isso, eu colocava a meia Parecia que ele ficava num tênisinho pequenininho Sem me apertar, mas parecia que ele ficava no pé pequeno Parecia que não tinha aquela estética que era para ter, tá ligado rapaziada? E, mano, eu comprei o 42 e o 43 e já aproveitei e comprei outra cor Porque também, né, vamos apresentar a tênis novo aqui, fazer vídeo Eu tenho que tirar umas fotos também da minha marca Então isso aqui vai combinar, ó, perfeitamente, rapaziada Entrou o Tropa, sem muita enrolação, mano Vamos começar aqui, ó, a caixa dele, velho Aquela caixa que o Kanye West, como fala, ele economizou totalmente na caixa, né, mano? É uma caixa de papelão normal Tem aqui, ó, um negócio aqui da Adidas Da Isa aqui, bem pequeno aqui Que não dá muito pra ler Mas é, aqui é Adidas, não sei o que Adidas, tal, tal, tal Tem um negócio aqui que é inglês e a gente não vai entender E aqui fora tem a tag dele, Tropa Fora aqui, ó, vocês podem ver Tem até o numerinho dele aí, 42, 43, tudo mais Mas é só essa tag aqui mesmo e mais nada Já abrindo a caixa, né, Tropa Já tem aqui, ó, aquele escritão lindo que a gente vê Fuã Ele, vou falar bem a verdade Essa caixa, ela foi montada do lado ao contrário, né Porque tem todas as especificações dentro da caixa Então a caixa dele, fuãzinho Aquele papel seda, né, daquela corzinha meio marronzinho Meio bege, meio uma cor meio cru, tá ligado? É o mesmo que veio no meu óculos É igualzinho, igualzinho, igualzinho Eu pensei que ia mudar a cor do papel, mas é igualzinho E dentro, né, mano, ele vem embaladinho assim, né, rapaziada Vem, é, você só desembala aqui Ele já tá aqui Vamos retirar aqui o monstro Aqui tá o outro dele Vou retirar os dois da caixa e mostrar a caixa primeiro, rapaziada Bom, aqui nós tiramos os tênis A caixa aqui, ó, aqui dentro que tem as especificações do tênis Número, ó, Adidas, Fuã Número 42, 43 Aqui tem o número do Brasil Número dos Estados Unidos Número da China Aqui tem um código também, ó, Easy Fuã Made em Adidas E o normal da caixa Por isso que eu falei pra vocês A caixa dele parece que foi montada do lado contrário Porque eu acho que, na verdade, deveria ser isso daqui tudo pra fora Mas o Ken West, né, aquele cara que gosta de inovar, gosta de fazer uma graça também Então vamos deixar a caixa aqui de lado, né, mano? Ah, mano, olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso, tropa Olha isso, velho Ele, mano, eu não vou falar, né, mano? Eu não vou falar nada porque o meu gosto é diferente de vários de vocês que estão assistindo, hein? Mas, mano, esse tênis aqui é aquele tênis, velho Ou você acha ele muito da hora Ou você acha, mano, esse tênis foda, esse tênis da hora demais Ou você não gosta nada Ou você acha ele feio Ou você acha ele horrível E não usa por nada, velho Ele é aquele tênis que ele não tem meio termo, tropa Vocês estão ligados já, velho Ou a pessoa elogia e fala, mano Esse tênis é lindo, é lindo demais Ou a pessoa fala, nossa, mano Cê é louco Como que você vai usar um tênis desse, mano? Cê é louco Mas só os loucos entendem, né, velho Mano, que isso, tropa Eu achei ele... Bom, eu não vou falar que eu achei ele mais bonito que o ocre Por ele ser o pretão inteiro Mas ele é muito lindo, velho Ele é muito lindo no pé, mano Ele combina Eu acho que vai combinar muito mais do que o marrom O ocre que eu falo é o marrom, né? Aqui ele vem duas etiquetinhas Duas etiquetinhas bem normalzinhas mesmo Escrito easy for running aqui E do outro lado uma etiquetinha normal Ensinando aqui como você lavar aqui atrás também, ó Nada demais, vem só um cordãozinho aqui Aqui dentro vem a tag dele Os dois vem bem dentro aqui, ó Tá vendo a tagzinha ali? Ele vem a tag aqui dentro também Essa tag aqui, velho Você usou a primeira usada Colocou uma meia ali a primeira vez Ele já era A tag, assim, ela evapora É só um adesivinho ali que ele vai sair rapidão Principalmente se você molhar ele, tá ligado? Ele sai rapidão Mano, macio demais Não tem como o que falar aqui Ele é meio finão, tá ligado? Mas ele é bem Mano, macio Ele é muito macio Ele é muito macio Ele lembra muito o solado Do... Do Easy 700 Mas só que o Easy 700 é um pouco mais... Bem mais resistente Falar a minha verdade Bem mais, tipo, duro, assim Mas esse daqui ele é molinho Você coloca ele no pé Realmente ele parece um chinelo Muito chinelo mesmo Pra você andar Às vezes eu acho que ele é até meio... Pouco resistente, tá ligado? Eu tenho experiência com o meu Que eu tive Usei o meu walker por cinco meses Depois eu vendi Eu vi que aqui, ó Ele desgasta demais Quando você vai... Tipo, vai fazendo assim com o pé Aqui, bem no meio, assim Ele desgasta Com o peso do pé Quando você vai andando E vai raspando ele Eu vi que aqui é um lugar Que ele mais desgasta do tênis Eu falo isso por causa do meu pé, né? Mas eu acho que de todo mundo deve ser A hora que você dobra ele assim, ó Mano, ele é muito frágil Eu acho que ele deveria ter feito Um... Ele é um pouco mais resistente Porque não dá pra andar muito por aí Eu sei que talvez aqui ele vai... O lugar que mais vai corroer E vai acabar, tipo, rapidão E eu tinha usado o meu cinco meses E eu nem usava tanto, assim Eu usava bem pouco Mas, mano Eu achei, tipo, assim Ele é um tênis que tá sendo muito hypado, né, Tropa? Ele tá sendo muito difícil de você achar Quando lançou, a galera meio que ainda, tipo Ah, esse tênis aí e tal Não sei o que Mas aí bastante gente começou a fazer reels lá no Instagram com ele Vários influencers aí da moda Começou, tipo, a fazer aquelas... Aqueles reels de moda Que eles fazem no cano de roupa E sempre tava aparecendo ele Então, tipo assim Ele tirou muita especulação de Tipo, velho Que tênis é esse, mano? Que chinelo é isso? Que tênis é isso? Que chinelo é inovação do Kanye West? Não sei o que E virou aquele burburice E hoje é um... Mano, ele tá na faixa aí, velho Esse tênis ele foi lançado Acho que sei lá, mano Por quanto ele foi lançado Acho que se eu não me engano Ele foi por 300 e... Acho que o primeiro lançamento dele Foi por 299, 399? 499? O dele tá falando uma coisa errada Mas o primeiro Fuan foi lançado Tipo, ninguém gostava dele ainda Acho que ele deve ter lançado baratinho, mano Eu não lembro qual foi o primeiro Eu não lembro qual a data do lançamento Eu não lembro se foi o Ararate Que ele é todo branco Ele chama... Talvez pode ter sido isso Esse daí Mas eu não sei ainda Mas eu acho que deve ser o Ararate Se eu estiver falando merda aqui, rapaziada É só me corrigir aí nos comentários Porque, mano Eu não sei direito Mas eu acho que o primeiro que foi lançado Foi o Ararate Que é o todo branco, tá ligado? Ele não deve ter sido lançado Pelo valor que tá hoje Porque eu lembro quando eu comprei Esse meu chinelo aqui, ó Que é o Slide, né? Da Easy Tá até bem isso Tá todo sujo o meu chinelo Tem que dar uma lavada E eu lembro que eu comprei ele Por R$360,00, mano Esse aqui foi a primeira cor Que foi lançado Então, tipo, lançamento Ninguém sabia muito ainda Não tinha muito hypado, tá ligado? E quando ele lançou Muita gente, tipo Esse chinelo aí Meio estranho e tal Mas eu lembro que eu comprei Eu comprei de um cara Que já tinha comprado o da Adidas Se eu não me engano Foi R$360,00 mesmo Ou R$460,00 Tipo, muito abaixo do valor Que é lançado hoje Hoje ele é lançado por R$600,00 R$499,00 R$599,00 Eu não sei o chinelo O Slide mesmo Sem ser o fã Mas ele é lançado por isso E depois os caras Começam a vender aí Por R$900,00 R$1.000,00 R$1.200,00 E na época eu lembro Que eu paguei no meu Por... Nossa, muito barato R$360,00 a conta R$460,00 No máximo No máximo Eu lembro que foi alguma coisa de R$60,00 Mas entre R$400,00 e R$300,00 E hoje você já tá lá Então esses tênis, velho Então esses tênis, mano Ele realmente Ele vai arrapando Ele vai crescendo O valor dele assim Mesmo ele sendo lançado Em bastante quantidade E esse aqui como foi lançado Em bastante quantidade Tipo, no começo A galera meio que não pegou ele Mas agora eu tô vendo Tipo, ele hypando muito Lá no Instagram Então, mano A galera tá procurando ele demais É muito difícil de achar, velho Eu demorei, mano Pra caramba Pra achar o meu número E achar no precinho ali, ó Bem bom, velho Porque, mano Você vai achar aí Nas lojas aí Se tiver o número 42 e 43 Que tá sendo o mais procurado E mais vendido de todos Você vai achar ele aí Por mais de 2 contos, mano Eu paguei Bem menos que isso, tá ligado? Bem menos Os caras foram gente boca Os caras já tinham mudado O preço dele Eu falei assim Não, mano Faz o preço antigo pra mim Porque aqui tá parecendo O preço antigo Os caras foram lá Foram frimes E fizeram, rapaziada Mano Gostei demais, velho Gostei demais, mano Vou fazer uns vídeos deles aqui E vou mostrar pra vocês Logo, logo Eu andando com ele Como que ele vai ficar Mas e aí, mano O que que vocês acharam, velho? O que que vocês acham Desse easy for, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, mano Por favor, velho Porque tem muita gente que gosta Mas tem muita gente que, mano Que tênis feio, velho Que tênis feio é esse? E tem muita gente que nem viu, mano Se eu for lá, por exemplo Lá no interior de São Paulo Onde é a casa dos meus pais Se eu chegar lá com esse tênis Quer dizer, ver os meus amigos Veio eu lá Eu falo, mano O que que é isso aí no teu pé, velho? O que que é isso aí no teu pé, mano? Algumas pessoas aqui em São Paulo Até conhecem Mais ou menos Mas quando eu saio de um lugar Assim, com ele O pessoal fica Tá ligado? O pessoal fica assim, tipo Vira até a cara, assim A hora que você passa Assim, o povo fica olhando no teu pé Isso eu acho muito da hora, velho Isso eu acho muito da hora, mano É uma coisa Você ter comprado um carro, né, mano? Tem gente que é viciada em carro Tem gente que é viciada em moto E eu sou, tipo assim, mano Eu gosto muito de tênis Gosto muito de roupa, mano Até porque eu tô lançando Minha própria marca de roupa, né, tropa? Então, vocês estão ligados, velho Eu gosto muito de moda Eu nasci pra isso, velho Obrigado, meu Deus Eu nasci pra isso, mano Mas e aí, tropa, mano? O que vocês acharam, velho? O que vocês acharam desse tênis, mano? Quero a opinião de vocês aí Quem for chegando novo no canal também Vai dando opinião E quem tem? Quem tem? Se você já tem aqui, mano Dá um salve também, mano Eu já tenho o meu Já faz um tempo Eu tenho uns 10 Eu tenho um cara que tem, mano Você já ouviu uma foto do cara no Instagram? O cara tinha praticamente todos, velho O cara só acha que só não tinha o Araraty E o Vermilho Que eu tô num vermelhão Tem uns que tem assim, é tipo Ele é essa cor e chega aqui Ele é meio que manchado Meio que Parece que uma tinta Foi jogado uma tinta assim Todo meio ofuscado Assim, mano É muito da hora, velho Tem um meio marrom escuro Com os rosas Com meio azulado Tem um que ele é bege claro Da cor do meu chinelo Deixa eu pegar aqui, ó Ele é igualzinho, assim, ó Da cor do meu chinelo, mano E ele é todo meio que Tipo, como fala? Ah, é rajado, assim, ó Atrás Eu vou passar a foto dele aqui, ó Ele é isso aqui, mano Vou passar a foto dele aqui Vou passar do Vermilho aqui também Olha aqui O Vermilho é coisa linda, rapaziada Coisa linda, mano Ai, velho Eu queria ter Eu fiquei em dúvida no dia de comprar De ver se eu comprava o Vermilho Ou o Preto Mas o Vermilho Ele é meio Complicado de você encaixar ele No seu look do dia a dia, né O Tênisão Vermelho Pá Ou você anda todo de preto Ou você anda todo de branco Imagina você com uma camiseta amarela Com uma camiseta laranja Com uma camiseta roxa Com o Tênisão Vermelho Então pra mim é Ficar uma coisa muito enjoativa Mas eu já vi várias pessoas Com o Tênis com o Vermilhão no pé Coisa mais linda do mundo, rapaziada Tropa, subi aqui na cadeira Pra mostrar pra vocês, mano Ele no pé, ó Se liga, mano Como que ele fica Ó Brabo, né, velho Essa calça aqui não ajuda muito Você tem que estar com uma calça um pouco mais Com boca larga Deixa eu mostrar aqui do outro lado Vou cair na cadeira, eu acho Aí, tropa Tem que vestir ele certinho, né, mano Mas aí Ele fica bem maiorzão, tá ligado? Que o outro que eu tinha Aí, ó Do jeito que eu quero, velho Lógico que essa calça tá combinando Que eu acabei de De chegar do replay Mas é isso, minha tropa O que vocês acharam? Começa a brigar aí um com o outro Nos comentários aí, tá ligado? Porque um vai achar que é muito da hora O outro vai achar Mano, que tênis feio O outro vai achar que Ah, sei lá, não sei o que Tem muita discussão nos comentários Igual teve nos comentários do Walker Que eu fiz o vídeo O review do Walker Quando eu comprei Tem gente falando Mano, o tênis é feio, velho De longe Mas parece que quando eu tava de pé Eu percebi que era feio também Não sei o que Ah, mano Olha as suas ideias de vocês aí Vocês são foda, rapaziada Mas é isso, minha tropa Mano, tá feito o review aí pra vocês Vou usar bastante Vou tirar uma foto Postar lá no Instagram Já me segue aqui, ó Se você não me segue lá no Instagram Fechou? E até o próximo vídeo, rapaziada Que eu acho que já sai amanhã, né? Tava muito afim de comprar isso aqui Ai, consegui Tropa, até o próximo vídeo Valeu, fui lá e mais E fui!